E aí, exagerou nas festas de final de ano? Comeu demais? Então hoje eu te peço 4 minutos, 4 minutinhos pra você fazer um treino pra queimar todas essas gordurinhas aí que foram arrecadadas. Elas foram arrecadadas aí 4 minutinhos. Óbvio que não é esse treino que vai fazer você emagrecer da noite pro dia, mas é o estímulo que você pode dar de 4 minutos pra já começar a queimar calorias aí que você... As calorias que você acabou ingerindo a mais nas festas de finais de ano. É isso, é isso? Ah, é isso aí. Sempre tem alguém aqui atrás pra me ajudar. Então é o seguinte, 4 minutos eu peguei aqui, você pode baixar o aplicativo do Q48 oficial ali gratuitamente pra cronometrar. Vou botar aqui no aplicativo. Eu vou demonstrar os movimentos aqui pra você que tá aí fazendo o conforto dessa casa ou de qualquer lugar que você esteja, sem equipamento nenhum. Eu vou mostrar 2 minutos, tá? 2 minutos desses movimentos e depois tem que descansar 1 minuto e repetir mais uma vez. Vai entender melhor na prática, tá? Vamos lá então. Então vamos lá, tô com o aplicativo aqui, vou demonstrar pra você a prática vai ficar mais simples. Vou botar aqui no chão. Vamos começar com o burp, tá? Vai, começa. 20 segundos do burp e do salto. Mais rápido que você conseguir. Vamos lá. Vai embaixo. Sobe e salto. Depois eu vou fazer esse movimento adaptado. Se você não conseguir fazer esse salto, se você for mais calentado, tá? Continua. 3, 2, 1, aí. 1 pé para o outro lado, vamos lá. Coloca aí de cima a corda. 10 segundos. Se você for chope aí. Agora a gente vai conseguir adotar. Vou ficar de alto pra ficar melhor que eu olhar. Aí, 20 segundos. Toca o pé na tela, na mão pra trás. 20 segundos. Pé guarda no raiz, solta pela boca. Para não elevar tanta pressão arterial Vamos lá Mais 8 segundos Continua Continua Aí, levanta Salta de corda de novo Pode começar a fazer um quadro aqui Agora eu vou fazer uma obituda Para dar para você ser sedentário, beleza? Vamos lá Vai embaixo Levanta Só levanta 20 segundos Se você não é sedentário Faça o que eu fiz antes O objetivo aqui É fazer com que você chegue até o final do treino da sua maneira Do seu jeito 20 segundos, vamos lá E Aí Solta a corda 10 segundos Agora a gente vai repetir o sedentário de novo Seria adaptado Vamos lá 20 segundos Certo ao contrário Com a mão ao contrário E agora para dar isso Solta pela boca Solta pela boca Perdeu os excessos Da gente com a mão de olho Vamos lá 2 minutos 2 minutos eu vou mostrar para você Continua Continua Aí Desce 20 Coloca 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 10 minutos Desce 20 Aí Desce 2 minutos 2 minutos 2 minutos Deu 2 minutos O que você vai fazer agora? Vai descansar 1 minuto E vai repetir Mais uma vez isso que eu demonstrei para você O treino vai durar 4 minutos fazendo e 1 minuto descansando 4 minutos apenas É simples assim É simples Porém não é fácil Eu sou treinado e estou ofegante Então se você for sedentário Procura fazer o burpe daquela maneira adaptada como eu fiz Lembre-se O objetivo É fazer com que você chegue até o final do treino Do seu jeito Da sua maneira Não igual o Vinicius Não igual a Mariazinha Igual você Respeita o seu condicionamento Cara, fiquei ofegante Então é isso Faz esse treino Repete de 3 a 4 vezes por semana Enquanto você está comendo aí os excessos de final de ano Pelo menos 4 minutos De 3 a 4 vezes por semana É isso, tá? Se você quiser mais informações sobre o Q48 Vai ter link aqui embaixo Aqui em cima Clica lá E participa da turma VIP Do Q48 É isso Se a gente não se ver mais Não, acho que a gente vai se ver Acho que vai soltar mais um vídeo no canal Que vai, né? Vai Vai Então tá Eu vou vir aqui te dar um Feliz Natal Quer dizer, um Feliz Ano Novo Feliz Natal já passou É agora Até mais Tchau